A mudança começa a valer na semana que vem. Os pedidos de aposentadoria por idade e de licença maternidade só vão ser feitos pelo telefone 135 ou na internet. Até sexta-feira o atendimento vai continuar sendo feito pessoalmente nas agências do INSS. Segundo a gerente executiva em Goiânia, é importante que o beneficiário cadastre uma senha para ter acesso aos serviços. Em todo o Brasil, mais de 7 milhões de pessoas já se cadastraram no site Meu INSS. Naquele momento em que ele acessar os nossos canais remotos, ele já vai receber um número de protocolo de requerimento e com esse protocolo ele vai fazer o acompanhamento do andamento do processo dele via internet sem a necessidade de comparecer na agência. Também é preciso ter em mãos documentos pessoais, a carteira de trabalho, comprovante de endereço para agilizar o atendimento. A gente espera com isso diminuir a espera de pessoas na vaga para requerimento de benefício e dar celeridade às decisões desses requerimentos. Obrigado.